Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje a gente vai falar de Astronomia. Astronomia, que também é uma piada, né? Está aqui, ó. Por que as estrelas não fazem miau? Bom, porque Astronomia... Tá bom, vai. Vamos falar sério, então. Astronomia é uma ciência que existe desde a Antiguidade, né? É uma ciência que vai estudar os diferentes corpos celestes. As estrelas, planetas, luas, cometas, meteoros, asteroides, buracos negros e por aí vai, né? A gente tem que lembrar que na maioria do tempo que a humanidade existe, né? Não existia, por exemplo, eletricidade. Não existia rádio, TV, internet, celular. Coisas para ocuparem boa parte da nossa noite. E aí os seres humanos, né? De noite, já que eles não conseguiam, por exemplo, trabalhar à noite, pelo menos na maioria das profissões disponíveis, ficavam olhando o céu, né? E esse olhar do céu que a gente tem perdido aí a cada geração, foi muito importante na história humana, né? Para se localizar, para contar tempo, para organizar atividades, né? Às vezes, caça, pesca, agricultura dependiam do conhecimento ali do que tinha nessas estrelas, né? Ou seja, já deve ter ouvido falar da navegação, do astrolábio, né? Que sextante, enfim. E olhando ali, né? Os diferentes astros, os seres humanos, eles foram, às vezes, criando aí toda uma série de explicações, né? Às vezes, para tentar explicar coisas do seu dia a dia. Às vezes, para tentar organizar a sociedade, né? São as explicações da mitologia ou da religião sobre o que eles estavam vendo ali no céu. E mais recentemente, a gente pode falar do estudo da astronomia enquanto um estudo científico, né? Que usa ali o método científico. Gente, é importante lembrar que quando a gente pensa no ensino escolar, o ensino escolar, já que é a nossa escola, né? As escolas que eu leciono são escolas laicas, né? A gente vai falar das concepções científicas, né? As concepções ligadas a criacionismo, né? Cada um aí vai aprender em casa ou no círculo religioso, né? Que frequenta. Mas a minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre as concepções científicas que vão explicar um pouquinho aí, seja da origem do universo, né? Ou dos fenômenos astronômicos aí que a gente visualiza, né? Então, as teorias científicas, elas vão se basear no chamado método científico. Método científico, ele envolve observação, experimento, formulação de hipótese. E uma vez que essas hipóteses se provem verdadeiras, elas se transformam em teorias. E ao longo da história, né? Provem verdadeiras, não. Elas encontrem mais provas, elas se tornam aí teorias. Então, ao longo da história, né? A gente teve aí várias teorias para explicar a origem do universo. E na medida que a gente ia conhecendo, descobrindo mais, evoluindo, né? Essas teorias, elas eram substituídas por teorias melhores, porque elas tinham mais provas, né? Então, pra quem é aluno do objetivo, no material tem toda uma descrição aí do que são cada uma dessas teorias, né? Eu nem vou me perder muito. A teoria do universo expansão, né? Ela falava que o universo estava se expandindo, né? O universo estacionário está parado, né? O universo pulsante expande e contrai, né? E a teoria que a gente mais aceita hoje, pra explicar um pouquinho da origem do universo, é a teoria do Big Bang, né? Que num determinado momento, houve uma grande explosão, né? Um grande Big Bang, e aí o universo, né? Ele começou. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes. Então, aqui eu peguei uma figura, né? Pra simbolizar essa teoria do Big Bang. Aqui vocês estão vendo, né? Esse momento do Big Bang. E a partir dessa grande explosão, né? A matéria se espalha pelo universo, formando ali os átomos, as nebulosas, as estrelas, os planetas e por aí vai, né? E por muito tempo a gente falava só desse começo aí do Big Bang, né? Mas hoje, né? Alguns físicos já preconizam, né? Tentam explicar o que aconteceu antes do Big Bang, né? Aquele físico que aparecia bastante, né? Naquela série lá dos... Do Big Bang Terry, né? Que é o Stephen Hawking, né? Ele fala do buraco branco, né? Como uma alternativa aí pra explicar o que foi o Big Bang, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque lembrem-se que eu sou professor de geografia. Mas vocês sempre podem perguntar para os professores de vocês, né? De física. Eles com certeza vão explicar melhor do que eu. Aqui eu coloquei, né? Um pouquinho, né? Do que seria, né? Essas fases aí. Aqui é o Big Bang, né? Essa grande explosão, né? A partir da grande explosão, a matéria vai se espalhar. Começa meio que a se concentrar em determinados pontos, né? Em determinadas nuvens de elementos químicos chamadas de nebulosas. Na nebulosa, a matéria, ela começa a se juntar ali, formando estrelas. E aqui vocês têm, né? Um ciclo de vida aí das estrelas, né? O nosso Sol é uma estrela amarela, né? Daqui a pouco ele vai virar. Daqui a pouco, uns bilhões de anos, ele vira uma gigante vermelha, né? E essa vai ser a evolução aí do nosso Sol. De qualquer forma, né? A teoria do Big Bang, ela vai se juntar a uma outra teoria que vai explicar, né? A formação dos planetas, né? Que é a teoria da acreção. A massa, ela vai aumentando através da acumulação, né? Vocês estão vendo aqui, né? Os asteroides se chocando, né? Essa é a origem do nosso planeta. Vários, dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de asteroides que orbitavam o Sol, né? Começaram a se chocar, se aglomerar e formaram aí a Terra. Nesse processo todo, né? Uma outra acreção, né? Onde aí corpos celestes de maior tamanho colidiram, levou a formação da Lua, né? Vocês estão vendo aqui nesse gif, né? De um documentário sobre formação da Lua, né? A Terra em um outro planeta que existia aí pertinho, que era Theia. Eles se chocaram. Nesse choque, né? O material mais pesado fica aqui na Terra e o material mais leve, né? Vai orbitar a Terra. Também é um processo de acreção, né? Esse material mais leve também vai se acrescendo, formando aí a nossa Lua. E aí, a gente pode discutir algumas coisas interessantes, né? Qual é o formato da Terra, né? É muito louco que mesmo tendo satélites, mesmo já tendo ido para o espaço, para a Lua, né? Em 2020, a gente tem pessoas que ainda acham que a Terra, né? Ela é plana, né? E aqui vocês estão vendo o mapa da Terra plana com o Sol pequenininho e a Lua pequenininha girando aqui em cima, né? E essa é a explicação aí dos caras da Terra plana. Gente, isso daqui não é verdade, né? A Terra não é plana, não tem esse formato, né? Outras pessoas, né? Estão muito acostumadas a olhar para a Terra e visualizar, por exemplo, né? Essa esfera perfeita aqui, né? Outros, por brincadeira, falam que a Terra tem um formato aí de rosquinha. Isso também não é verdade. Lembrem-se que a Terra, ela se forma pela acreção. Asteróides se chocando. Então isso, embora vai formar alguma coisa arredondada, não vai produzir uma esfera perfeita, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, o real formato da Terra. A Terra lembra uma batata, um pedregulho, né? Isso aqui é um mapa de gravidade da Terra. Onde está vermelho, a gravidade é mais forte. Onde está azul, ela é mais fraca, né? Tiraram a água dos oceanos para a gente poder enxergar isso um pouquinho melhor. Então esse é o formato da Terra em diferentes ângulos, né? Então ela não é uma esfera perfeita. Embora, né, para fins matemáticos, para fins de ensino, né? É mais fácil a gente trabalhar com um modelo esférico perfeito, tá? Por isso que na escola tem o globo terrestre. Mas o real formato da Terra, né, é esse negócio aqui, disforme, que lembra aí uma batata. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que eu achei muito bonita, do Sistema Solar. A gente vai falar mais dele aí na próxima aula, mais precisamente falar bastante aqui da Terra, né? Então o Sol, percebam que o Sol é gigantesco. E aí tem quatro planetinhas rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Aqui tem um cinturão de asteroides e mais quatro planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Acredito eu, sempre confundo qual que vem primeiro. E por fim, né? Você já deve ter ouvido falar de Plutão, né? Plutão já foi planeta, Plutão já foi rebaixado da categoria de planeta. Plutão é um objeto transnetuniano, né, que fica nesse outro cinturão de asteroides aí, que orbita, né, o finalzinho do chamado Sistema Solar, né? Cada época tem coisa, é planeta, não é planeta, né? Agora, por enquanto, Plutão não é mais planeta, por isso que eu peguei essa figura, né? Se fosse planeta, eu pegava uma que destacava ele aqui, no cantinho. E por fim, né, lembrem-se, né, que quanto maior é a massa, maior é a gravidade, né? De novo, né, os professores de física podem falar mais e melhor do que eu sobre isso, né? Eu só peguei esse gif aqui que eu gostei bastante, que mostra, né, a deformação no espaço causada, né, pela gravidade do Sol, em volta do Sol, a Terra orbitando, né, nessa deformação, a deformação da Terra que é menor do que a do Sol, e em volta da Terra, né, a Lua aí em vermelho orbitando a Terra, né? A gente vai falar um pouquinho mais desses movimentos aí, da Terra em torno do Sol, da Lua em torno da Terra, né, nas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção de todos, tchau, tchau!